Ah, eu não falei que as versões sertanejas estavam voltando com tudo no mercado sertanejo. Você que nasceu na década de 90 e mais ou menos como eu, você vai se lembrar dessa canção. Acreditam que ela virou versão sertaneja com a cantora Alana Macedo, com a participação da Solange Almeida e os aviões? Olha o jeito que ficou. Tá aí, mais uma versão sertaneja, agora é moda. Quer fazer sucesso? Grave uma versão sertaneja de algum sucesso nostálgico da década de 90 e do começo dos anos 2000. Gostaram dessa versão? Comenta aqui pra mim um abração. Até mais! Redneck Cowboy